Fala galera, Ranger aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo de GTA V, o segundo episódio da nossa série de easter eggs do GTA E vamos aqui ver, vou trazer pra vocês hoje o easter egg do GTA do Barney, aquele disonsauro rosa aí Vamos abrir aqui o mapa, mais aqui pra essa área, tá vendo o mapa tudo aqui, e essa área aqui do Trevor Tá vendo, mais um pouquinho pra direita, vamos dar um zoom aqui, perto dessas ruas estranhas aí que eu não sei o que é Acho que eu vou ver o que é isso aí depois Mas aqui pra esquerda, nessa parte aí que vocês tão vendo, é tal, o disonsauro Barney, é aí, aí mesmo Mano, pra quem não conhece o disonsauro Barney, eu não vou nem explicar quem é, porque se você não conhece você tem que ter vergonha na cara Quem não, cara, quem quando era pequeno nunca viu o Barney, né Vamos até lá, é meio longinho, vou dar uma cortada aqui, quando estiver chegando lá eu volto Aí galera, tamo voltando, já tamo bem perto aqui, aqui à direita, deixa eu ver É, tá isso aí, tamo bem perto Ai, então vamos lá, que isso? Nossa, caraca, o cara, a polícia correndo atrás do cara Tá, mas vamos lá seguir aqui, olha lá o Barney, lá na frente, já tô vendo ele, né Vamos lá, tamo chegando pertinho aqui, deixa eu ver, ó, vou mostrar pra vocês de novo onde é que é Nessa partezinha aí, não tem mistério, é só você marcar ali Nossa, tem alguma coisa no mapa, tem alguma coisa ali, vamos ver o que é Ah, são os caras correndo atrás do outro Você, você, vai ficar correndo atrás do outro aí Vamos voltar aqui pro Barney, acho que agora eu tô procurado, tô ferrado Mas vamos ver É, não é o Barney, né, easter egg nunca é uma coisa igual Na vida real, é sempre uma coisa que lembra, né Tô matando aqui, não tem nada, ele tá comendo cachorro quente Acho que tá Mas é isso aí galera, não tem mais nada pra mostrar É só um dinossauro igual, vamos ver aqui Nossa, eu tô ferrado de polícia É, aí no mapa vocês podem ver tudo, não tem mistério nesse lugar É... não é igual o Barney, mas é mais ou menos, né Bom galera, é esse o vídeo de hoje, espero que tenham gostado Aquele like favorito pra me ajudar Twitter, Skype e Facebook, como sempre na descrição O canal dos parceiros também E é isso aí, valeu To do that shit in real life And now I know I got it That's the reason no ID has signed me on the dotted But it's still visionary to the death E aí